É com muita honra e prazer que aceitei o convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos para estar aqui presente. Queria agradecer ao presidente da Fundação e a todos os seus membros por esta oportunidade. Queria também agradecer à minha editora da Factoria dos Livros, Margarida Noronha, que está aqui hoje presente. Gostaria muito de poder falar em português, mas o amor que tenho por camões, impede-me de assassinar uma língua tão prestigiada e importante como o português. Desculpe-me por falar em italiano. Nós vivemos num contexto político, social e econômico. Já o dizia o amigo da Fundação, que me apresentou, cada vez mais dominado pela ditadura do utilitarismo. Já nem reparamos nisso. Quando perante uma escolha nossa ou uma ação nossa, a primeira coisa que nos perguntam é para o que é que isto serve? Para que é que serve ler um poema? Para que é que serve ouvir um concerto? Para que é que serve estudar sânscrito, latim ou grego? Para que serve ver o Museu do Prado ou o Museu do Prado? Para que é o Museu do Prado? Para que é o Museu do Prado? Para que é o Museu do Prado? No universo do utilitarismo em que nós vivemos, o martelo vale mais do que um quadro. Uma faca vale mais do que um poema. Uma chave inglesa vale mais do que uma sinfonia, porque é fácil perceber na nossa sociedade qual a eficácia de uma ferramenta, ao passo que é cada vez mais difícil responder à pergunta para que é que poderá servir a música, a literatura ou a arte. vivemos numa sociedade e os colegas que ensinam nas escolas e nas universidades sabem no bem em que qualquer coisa tem que ser medida, tem que ser pesada, traduzida em números. cada coisa para existir tem que ter uma quantidade, mas a qualidade já não interessa a ninguém. Qualquer coisa para ter alguma importância na nossa sociedade tem que ter um valor monetário, tem que ser considerada como mercadoria e porém deixem que eu diga, na nossa humanidade nem tudo pode ser considerada como mercadoria e isso é perigoso, por isso lancei um alerta com o meu livro é perigoso reduzir tudo à mercadoria e a números. e existem instituições e valores na nossa sociedade que deveriam ser defendidos desta deriva de natureza utilitarística. Querem saber o que é útil ou o que é inútil na nossa sociedade, porque como sabem, muitas pessoas nas conferências perguntam Professor, mas o que é que se entende por útil e por inútil? E eu respondo, vamos olhar para os orçamentos dos governos, vamos olhar para os balanços das regiões, vamos olhar para os balanços dos municípios, para saber o que é útil ou inútil, vamos ver onde é que cortam os fundos e onde é que os cortam. É fácil. Educação, no ensino, na universidade, na saúde, nas bibliotecas, nos arquivos de Estado, como este onde nos encontramos, as escavações arqueológicas, tudo aquilo que poderá ser considerado como cultura em geral. Porque tudo isto não produz lucro, não produz dinheiro, e tudo aquilo que não produz dinheiro não presta. Vou tentar, de uma forma resumida, delinear um quadro dos desastres e das terríveis consequências que esta lógica está a levar para a nossa sociedade e para as nossas vidas. E queria abordar quatro pontos, porque infelizmente em meia hora é difícil falar de algo que requeriria muitos dias. Quatro pontos para ver como o utilitarismo está a entrar e a penetrar em áreas onde nem sequer deveria entrar, onde nós deveríamos fazer com que fique fora da nossa porta. As áreas de que vos quero falar são quatro. A educação, o património artístico, a investigação científica e a nossa vida de relação. A educação, primeiro ponto. É o mais importante. Todos os anos, quando começo a dar o meu curso na faculdade, eu, depois da loucura de Bolónia, da divisão 3 mais 2, em Itália, um livro muito bom, cujo título é 3 mais 2 igual 0. Porque esta é a ideia do que está a acontecer. E, portanto, eu escolhi ensinar no primeiro ano do triênio, no primeiro nível. Muitos professores, no fim da sua carreira, pensaram, não, é melhor ensinar nos patamares mais elevados, nos patamares mais nobres. Ou seja, nos últimos dois anos. Não. Eu penso que temos que ensinar no primeiro ano. E por que é que digo isso? Porque o Giordano Bruno, um dos meus autores preferidos, numa comédia dizia algo muito engraçado. Dizia, a vida é como quando nós abutuamos a camisa. Se eu começar pelo primeiro botão e o colocar na casa errada, de forma automática, todos os outros botões vão ir parar as casas erradas. E, portanto, a tarefa de um bom professor é ensinar os estudantes a colocar o botão certo na casa certa. E depois eles sozinhos vão colocar os outros botões. No primeiro dia de aulas, o que é que eu pergunto aos meus estudantes? O que é que vieram cá fazer à faculdade? E os estudantes olham para mim com ar estupefacto. Bem, este professor é um pouco estranho. O que é que se vai fazer para a universidade? E a resposta é nós queremos uma licenciatura. E o que é que eu penso? Eu penso que a tarefa de um bom professor é fazer com que os estudantes compreendam que não se vai para a faculdade para obter uma licenciatura. Porque, se fosse assim, eu diria vamos encerrar as universidades, porque seriam fábricas de licenciaturas com vendas de exames e de diplomas. E, então, os estudantes perguntam, por sua vez, o que é que nós temos que fazer na universidade? E eu respondo, na universidade, no liceu, o que é que os estudantes vão fazer para aprender? Vão para aprender, vão para conhecer. Porque estudando pelo amor ao estudo, tu podes te tornar um homem ou uma mulher livre. Podes te tornar uma pessoa culta, um cidadão, alguém que, depois de ter estudado por amor, depois vais poder desempenhar qualquer profissão. E é este um elemento muito importante no qual, insisto, porque os estudantes são puros, mas somos nós que os corrompemos. Porque os estudantes, quando nós dizemos, tu tens de ir à faculdade para obter uma licenciatura e ganhar dinheiro, estamos a corrompê-los. porque o objetivo de um estudante não é a licenciatura. A licenciatura é um corolário de uma missão principal, que não é essa. Uma pessoa vai para a faculdade para aprender, para se tornar melhor e para amar os saberes. Se tiveres estudado com amor, se tiveres capacidade para compreender o que estás a aprender, então, se isto vai mudar a tua vida, vai tornar-te um ótimo e honesto profissional. Todos os anos, eu leio um belo poema de um poeta grego, Constantino Caváfis, que escreve um poema intitulado que Caváfis diz aos seus leitores, cuidado, não pensem que o que é mais importante numa viagem ou na viagem de Ulisses é chegar à Ítaca. Não, Ítaca é um pretexto, mas o que conta é a experiência que nós temos desde o ponto de partida para chegar à Ítaca. Se eu não souber viver esta experiência, se eu não souber aproveitar da riqueza dos encontros que a viagem me proporciona, chegar à Ítaca não terá servido para nada. Tal como não serve para nada ter um diploma se eu não percebi nos anos da universidade o que é que significa estudar por amor ao estudo. Em Itália, o filho de um político comprou uma licenciatura na Albânia com o dinheiro do Estado. Este senhor era estúpido antes da licenciatura e permaneceu estúpido e ignorante após a licenciatura, porque na Albânia comprou apenas um papel. Ora bem, as universidades, volto atrás porque queria ler o poema Ítaca de Cavá, veja, a tradutora vai vai me perdoar vai me perdoar porque vou ler em português e vocês também vão me perdoar. que ela é sempre em Itália no teu destino. Que la chegar é o teu destino último, mas não te apreces nunca na viagem. É melhor que ela dure de muitos anos que saigas vejo já ou ancora na isla rico do que fui teu pelo caminho. É sem esperar que Ítaca te dé riquezas riquezas. Ítaca deu-te essa viagem esplêndida. Sem Ítaca não terias partido. Mas Ítaca não tem mais nada para darte por pobre que a descubras. Ítaca não te traio. Sábio como és agora. senhor de tanta experiência terás compreendido o sentido de Ítaca. Eu penso que estas palavras não precisam de comentários. São palavras muito profundas que nos permitem perceber que o que conta é como nós vivemos a experiência. Ora bem, as escolas e as universidades não são em Portugal, em Itália, na Europa e em todo o mundo são cada vez mais geridas como se fossem empresas. Mas qual é a tarefa da empresa escola ou a empresa universidade? Vender diplomas. Em Itália, as universidades premiadas pelos ministérios são as que cumprem com os tempos da licenciatura. Ou seja, se eu no ano 2000 tiver 200 estudantes e em 2003 100 tiveram obtido a licenciatura, então eu sou a melhor universidade da Itália. Mas ninguém pergunta o que é que estes estudantes sabem, porque o que conta é a quantidade e não a qualidade. porque é que as escolas e as universidades não deverão ser construídas como empresas? Porque quando numa empresa um ramo da empresa não produz, o que é que se faz? Corta-se o ramo. Nós, por nossa vez, temos o dever moral de defender determinados ramos que em todo o mundo querem cortar. Por exemplo, se numa universidade houver um único professor que ensina uma língua antiga e fundamental, como é o caso do Sã Escritor, e este professor tiver dois estudantes, vai haver um conselho de administração que vai dizer nós não podemos dar-nos ao luxo de ter um professor por cada dois estudantes. E, portanto, vamos eliminar, cortar o Sânscrito, depois seguir-se ao grego, um professor de grego com seis estudantes, depois caberá ao latim, um professor de latim, dez estudantes. Quando tivermos eliminado as línguas antigas do ensino, o que é que vai acontecer daqui a cem anos? Quando tiverem morrido os últimos conhecedores do grego, do Sânscrito, os últimos conhecedores do latim, vai acontecer algo terrível. Perante uma descoberta arqueológica em Portugal, na América, em qualquer local do mundo, ninguém saberá ler uma epígrafe. Ninguém saberá ler um documento. Os arquivos de Estado como este, em que nós estamos, que conservam a memória de um país, serão queimados, porque não vão servir para nada, porque nos arquivos de Estado tem que haver pessoas que saibam ler documentos do século XV e XIV e nós vamos criar um mundo, um século sem memória. Muitas vezes os economistas dizem isso, nós pensamos no futuro, mas como é que se pode perceber o presente e prever o futuro se não compreendes o passado, se não conheces o passado? é o mesmo quando se fala da árvore, nós temos interesse nos ramos novos, mas se se cortam as raízes não vão brotar ramos novos. Perante algo deste género, se refletirmos um pouco, ou seja, as duas primeiras palavras que os estudantes aprendem, quais são créditos e débitos. Um estudante estuda para obter créditos, um estudante vai para a universidade e vai frequentar cursos adicionais para obter, para pagar um débito. é a loucura completa. As palavras nunca são neutras. Nós, no âmbito da educação, se precisarmos escolher termos que pertencem à economia, o que é que significa que colocamos a lógica da economia perversa dentro da estrutura da universidade e não da economia boa? Mas queria dizer-vos algo mais. Hoje, a ideia vencedora nas escolas e nas universidades é a ideia do fast, fazer rápido. Nós temos de licenciar rápido, temos de diplomar rápido. Os nossos jovens do ensino secundário em Itália estão a estudar um projeto para que o ensino secundário passe de 5 anos para 4. E porquê? Porque os estudantes têm que chegar antes. Mas chegar antes aonde? Chegar como? Chegar antes para fazer o quê? Nós, no sul da Itália, temos 46% de desemprego nos jovens e em Portugal não sei se a situação será melhor. eu leio uma página de um grande filósofo do Nietzsche onde Nietzsche diz para perceber e conhecer é preciso ir devagar. Não sei se conhecem o movimento Slow Food criado por um gênio em Itália que se chama Petrini Carlo Petrini A ideia seria de aplicar a ideia Slow Food contra o Fast Food também à educação Slow Learning ou seja uma aprendizagem que sirva para comer devagar e bem como é a proposta do Slow Food e não a comer sanduíches do McDonald's em 3 minutos que não tem qualquer sabor. Hoje em Itália estamos a viver numa loucura mas isto é algo que se encontra no resto da Europa não conheço o caso específico de Portugal mas depois de Irmão nos últimos anos a escola sofreu cortes terríveis por parte do orçamento o último governo do Renzi o que é que fez em Itália investiu mil milhões na escola e nós todos contentes ai que bom finalmente a escola vai ter mil milhões mas o que é que vão fazer com estes mil milhões vão comprar computadores e quadros ligados à internet o que é que isso significa? que para a classe política italiana e europeia a escola moderna é uma escola onde cada rapaz tem um computador na carteira mas isto é uma loucura completa porque ter um computador na carteira se não tiveres conteúdos para o que é que serve? o que eu digo é nós em Itália temos um grande problema temos muitos professores precários no mundo da escola e em vez de formar bons professores e gastar o dinheiro para formar professores o que é que fazemos? gastamos o dinheiro em computadores pensando que a escola moderna é comprar computadores quando hoje um rapaz de 13 anos tem um professor e é o próprio aluno que ensina o professor nós não precisamos ensinar nada é o próprio jovem que já nasceu digital que ensina o professor a usar o telemóvel e o computador e portanto se alguém me perguntasse o que é a escola moderna a meu ver a escola moderna deve estar centrada na relação entre o professor e o estudante hoje os professores universitários os meus colegas sabem no bem os professores nos liceus morrem à conta da burocracia passam o tempo em reuniões a preencher papéis de um conselho para o outro e ensinam de má vontade porque parece que ensinar é o último dos seus objetivos os professores não deveriam lidar com burocracias estúpidas dias inteiros de reuniões mas sim dedicar o seu tempo para levar paixão e amor no ensino aos seus estudantes porque nós sabemos-lo bem quando eu ouço dizer esse rapaz é bom em matemáticas este outro é bom em física como se física e matemática fosse algo que já temos no ADN então bem faz-se um exame no ADN bem tu tens física no ADN vais seguir o caminho da física tu segues filosofia não não é assim nós amamos as disciplinas onde encontramos bons professores que fizeram com que nós as amássemos qual é o modelo eu leio sempre aos meus estudantes uma carta comovedora e todas as vezes que eu leio eu fico comovida é uma carta escrita por um prêmio Nobel o Albert Camus como sabem Albert Camus ganhou o prêmio Nobel em 1957 sabem qual é o dia em que ele recebeu a notícia para o Vinda de Estocolmo o que é que ele faz escreve à mãe analfabeta Camus nasceu numa família pobre na Argélia e a avó e a mãe não estudaram não sabiam nem ler nem escrever Camus perdeu o pai quando era criança durante a primeira guerra mundial e depois de escrever à mãe o que é que ele faz pensa no seu professor do segundo ciclo e pensa escrever uma carta ao seu professor Louis Germain Camus no fim do segundo ciclo qual era o seu destino era abandonar a família e ir trabalhar e o Germain o que é que faz diz-lhe Alberto tens de continuar tens que tentar entrar num liceu com uma bolsa de estudo mamma e nonna vogliono que ele respondeu professor a mãe e a avó querem que vai trabalhar porque não há futuro porque não há futuro para mim mas o Germain o que é que faz corre para a casa do Camus fala com a mãe fala com a avó e diz o seu filho tem que fazer o concurso para continuar a escudar e eles respondem nós não temos dinheiro para preparar o filho ao concurso e o Germain diz vou preparar o Camus de forma gratuita ele é preparado faz o concurso é primeiro e vai frequentar o liceu em Argel e a escolha do seu professor muda-lhe radicalmente a vida vão ouvir agora a carta que ele escreve é o seu professor Luiz Germain caro monsieur Germain deixei extinguir um pouco o ruído que se instalou à minha volta durante todos estes dias para lhe vir falar do fundo do meu coração acaba-me me conceder uma honra demasiado grande que não procurei nem solicitei mas quando soube da notícia o meu primeiro pensamento depois de minha mãe foi para si sem o senhor sem essa mal afectuosa que estendeu o rapazinho pobre que eu em tal era sem os seus ensinamentos e o seu exemplo nada de tudo isto teria acontecido não é que de demasiada importância a uma honra assim mas pelo menos esta deu-me a oportunidade de lhe dizer o que a sua pessoa foi foi seu trabalho e o coração generoso que punha em tudo o que fazia ainda estáu vivos num dos seus pequenos pupilos que apesar da idade não deixou de ser o seu grato aluno abraço com todas as minhas forças Albert Camus eu penso que esta letra esta carta não precisa de comentário é assim que deveria ser um professor os nossos professores deveriam mudar as vidas dos estudantes não prometer aos estudantes aprovar rapidamente nos exames para obter a licenciatura perdeu-se de vista o fim para o qual as universidades foram criadas agora vou falar do património artístico alguns países europeus alguns países da América do Sul são museus ao ar livre nós tivemos a sorte de ter a possibilidade em Itália de andar em Veneza Florença Nápoles não é preciso entrar no museu para ver algo belo para ver uma obra de arte é uma experiência que os portugueses também conhecem bem basta ir a Belém basta ir a Évora Sintra Coníbriga Biblioteca Joanina para ver obras de arte maravilhosas hoje não é preciso entrar no museu e sabem como é que em Itália os nossos ministros nos últimos anos como é que apelidaram os monumentos históricos petróleo do país e sabem e sabem porquê porque o que conta no monumento não é o seu valor histórico não é o seu valor cívico o que conta é a atração de turismo que o monumento poderá ter e o dinheiro que vai permitir ganhar se um monumento permite ganhar dinheiro eu fico satisfeito mas não pode ser este o objetivo principal através do qual considerar os nossos monumentos quando eu olho para o monumento penso na história do meu país penso que vou perceber algo importante da história da humanidade e comparar o petróleo à beleza é algo que vai ofender a beleza o que acontece nos países onde é extraído o petróleo chegam as multinacionais que conquistam os territórios exploram os territórios as populações eram pobres e permanecem pobres e porquê porque depois da exploração do território por parte das multinacionais fica o desastre ecológico pensem no que aconteceu em África perante algo deste género ninguém se revolta porque em Itália o Ministério dos Bens Culturais está junto com o do turismo vêem as imagens de Palmira na televisão fanáticos e delinquentes destruíram obras de arte que são bens da humanidade porquê que Palmira é um bem da humanidade porque não pertence à Síria pertence a todo o mundo como Dante não é um bem da Itália mas pertence ao mundo e Tera Camões e Don Quixote não são autores que pertencem a alguém pertencem à humanidade perante as loucuras a que assistimos em Palmira nós não vimos os exércitos das grandes potências ir a defender Palmira enquanto vimos os exércitos das grandes potências partir para defender um poço de petróleo qual é a diferença entre um poço de petróleo e uma obra de arte é que se eu destruir um poço de petróleo posso criá-lo novamente no outro lado mas se eu destruir uma obra de arte a obra de arte é única e irrepetível nós destruímos algo para sempre portanto os aviões deveriam partir para defender uma obra de arte e não um poço de petróleo mas a lógica do dinheiro não permite algo deste género a investigação científica já falámos há pouco e a colega vai saber mais do que eu qual é a questão o utilitarismo hoje está a destruir também a investigação científica eu zango-me com frequência com os meus amigos humanistas porque digo que nós erramos quando dizemos que só o humanésimo sofre a operação do utilitarismo não é verdade porque também a ciência sofre com a pressão do utilitarismo de uma forma forte clara e violenta sabe qual é a diferença entre a investigação aplicada e a investigação de base a investigação aplicada tem por fim a realização de produtos ou serviços a investigação de base por sua vez e a investigação que nasce da pura curiosidade da curiosity e portanto a ciência de base não encontra grandes financiamentos hoje em dia porque todos os projetos horizon 2020 vão perguntar daqui a um ano o que é que vais fazer daqui a dois anos o que é que descobriste então qual é a investigação se eu tenho que dizer tudo no projeto que vou apresentar qual é o projeto que ganha no projeto onde fica mais claro o que tu tens que fazer Albert Einstein no horizon 2020 não teria recebido um único euro e então qual é o raciocínio fundamental é que quando digo aos estudantes quem inventou o rádio todos respondem o Marconi é verdade o Marconi inventou o rádio mas ele não se antes do que ele tivesse havido dois loucos Hertz e Maxwell que com os estudos teóricos sobre as ondas eletromagnéticas depois permitiram ao Marconi que fizesse o invento do rádio sem os estudos anteriores ele não teria inventado nada e se alguém tivesse perguntado a Maxwell e o Hertz para o que é que serve este estudo teórico eles teriam respondido para nada serve para conhecer para aprender de forma muito cándida porque esta é a raiz das investigações que revolucionaram a história da humanidade no meu livro a utilidade do inútil quis publicar o ensaio do Abraham Flexner fundador do Instituto for Advanced Studies de Princeton o único instituto dos Estados Unidos da América que resiste para dizer quem lá vai aqui temos o dinheiro a biblioteca e o estudo não tenho as preocupações é só para estudar a Oppenheimer Einstein os maiores cientistas do século XX estiveram lá se nós continuarmos a ter uma ciência ligada ao literarismo e sobretudo uma ciência com a pressão do mundo da economia sabem quantos ensaios são retirados de revistas prestigiadas nos últimos anos é impressionante quantas pessoas falsificam dados antes não acontecia os cientistas eram sérios e nos prémios Nobel por exemplo a margem de erro no cientista é muito baixa infelizmente no prémio Nobel da literatura as margens de erro são enormes o Bob Dylan conhecem todos o caso e esse lema que provocou se o Albert Einstein não tivesse pensado a teoria da relatividade nós hoje não teríamos o GPS porque o GPS tem origem nessa teoria e é o GPS que nos permite o funcionamento dos aviões dos navios e nós próprios com o telemóvel numa cidade e termino com o último ponto as nossas relações humanas o utilitarismo está a destruir as nossas relações humanas nós vivemos num mundo onde o virtual está a prevalecer sobre o que é real e concreto queria ler agora uma página e espero utilizar cinco minutos mais do tempo que me for atribuído uma página de um livro que quando me é dito que é um livro para crianças eu digo não eu zango mas este livro é para adultos o príncipe o príncipezinho do santo exupere lembram-se do encontro entre o príncipezinho e a raposa do deserto o príncipezinho encontra a raposa e diz por que é que não vamos brincar juntos eu gostaria de ter um amigo e a raposa diz não não é possível porque eu não te conheço antes da amizade a privoazer é o termo francês criar laços em português diz o orador em português criar relações o príncipezinho não sabe o que significa criar laços e pergunta a raposa o que é que a raposa responde raposa para mim tu ainda não passas de um rapazinho semelhante a cem mil outros rapazinhos eu não preciso de ti e tu também não precisas de mim para ti eu não passo de uma raposa semelhante a cem mil outras raposas mas se me cativares precisaremos um do outro para mim tu passarás a ser único no mundo e eu passarei a ser única no mundo para ti é uma coisa muito comovente é comovedor é a força da literatura que com uma imagem simples nos permite perceber que o tempo que nós dedicamos aos outros é que nos permite construir relações criar laços diz o orador em português se nós hoje vivemos numa sociedade onde se corre de um lado para o outro onde se perde o sentido das relações humanas souberam da notícia nos jornais de todo o mundo segundo a qual no Japão há agências que alugam amigos porque no Japão as pessoas trabalham de manhã até a noite não têm tempo para criar amizades e portanto alguém uma noite se tu queres ir comer fora vais alugar um amigo para ir comer uma pizza e chegamos a este ponto a esta loucura ou seja estamos a perder o sentido das relações humanas no outro dia estava sentado numa pizaria perto da universidade logo depois tinha de me encontrar com alguém estava a comer uma salada havia dois namorados provavelmente na mesa à minha frente observei-os durante 40 minutos não trocaram uma única palavra cada um devorado no seu telemóvel enviava mensagens qual é o paradoxo eu prefiro enviar mensagens alguém que está a 3 20 100 quilômetros de mim relação virtual e uma pessoa que é a minha namorada que está a 20 centímetros de mim e eu não sinto a necessidade de falar com ela quando no primeiro ano pergunto quantos de vocês não têm facebook há cinco mãos levantadas com alguma timidez numa auditória com quase 500 estudantes e eu pergunto aos estudantes porquê que estão no facebook professor porque no facebook nós temos imensos amigos eu tenho 1500 e eu respondo a este estudante meu caro tu sabes que no fim da tua vida um senhor se puder dizer que teve três amigos na vida será um homem muito rico não 1500 porque isto está a banalizar as relações humanas onde a amizade é um clique gosto no facebook eu escrevi a utilidade do inútil o livro de que falamos hoje para lançar um grito de alerta porque nós estamos numa realidade em que não conseguimos compreender que as coisas consideradas inúteis como a música a filosofia a literatura a arte a beleza são as coisas de que mais precisamos para construir uma humanidade mais humana e este é o tema no qual procuro insistir há um grande escritor americano David Foster Wallace que eu conto sempre aos meus estudantes Foster Wallace faz um discurso Canyon College nos Estados Unidos e diz aos estudantes num aquário há dois peixes jovens que nadam um peixe mais velho vai no sentido oposto os jovens olham para o peixe mais velho o peixe velho diz olá como está a água e os peixes jovens silenciosos continuam a nadar depois um peixe pergunta ao outro mas o que raio é que é a água e o Foster Wallace diz qual é o sentido desta história é que as coisas mais evidentes as coisas mais simples já não conseguimos compreendê-las e vê-las nós somos como os jovens peixes que vivemos na água da cultura mas se alguém nos perguntar o que é a cultura nós não sabemos responder e dizer o que é a água que nos permite viver porque nós estamos a destruir a água e isto levar-nos para outro tema enorme que é o tema da enologia porque em nome do dinheiro estamos a destruir o cosmos e a água em que vivemos eu estou aqui e vou agora ler um trecho de um livro que marcou a minha vida mas que talvez tenha marcado a vida de muitas pessoas no mundo 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques há um trecho muito bonito o coronel Aureliano Buandia o protagonista absoluto de 100 anos de solidão após mil revoluções o que é que faz regressa a Macondo na sua pequena aldeia fecha-se no seu gabinete fabrica pequenos peixes de ouro vende os peixes de ouro obtém moedas de ouro faz fundição das moedas fabrica mais peixes consegue mais moedas e vai fabricar cada vez mais peixes num círculo vicioso enorme em que a sua mãe Úrsula pergunta mas o que é que o meu filho vai ganhar e ouçam agora como é que o Gabriel descreve esta cena o seu terrível sentido prático Úrsula a mamãe não conseguia compreender o que ganhava o coronel que trocava os peixinhos para moedas de ouro e depois e depois transformava não era o ganho não era o ganho mas sim o trabalho é isto que eu gostaria é isto que eu gostaria que os nossos estudantes compreendessem que há um prazer no trabalho e na criatividade do trabalho que dispensa o ganho ora bem os governos dizem não há dinheiro para financiar escolas não há dinheiro para financiar a cultura não é verdade isso em Itália os tribunais que controlam as contas do governo italiano disseram-nos que nós todos os anos gastamos 70 mil milhões de euros em corrupção e no Estado italiano perdemos 120 mil milhões devido à evasão fiscal se nós tivéssemos um país de pessoas honestas teríamos mais 190 mil milhões para fazer tudo o que nos apetecesse mas a corrupção está a matar o mundo e as raízes da corrupção residem numa filosofia segundo a qual nós dizemos que a dignidade humana baseia-se no dinheiro que tu ganhas e por isso o círculo vicioso é difícil de quebrar Victor Hugo em 1800 deu um discurso um belo discurso ao parlamento francês sabem o que é que ele dizia neste discurso dizia cuidado não podemos cortar os fundos da cultura nos momentos de crise econômica nos momentos de crise moral temos que duplicar os fundos destinados à cultura temos que duplicar os fundos destinados à escola e à universidade porque se eu vou pedir pão para o operário vou pedir o pão para o espírito do operário ouçam bem assim que ardentemente apaxonadamente o pão para o operário o pão para o trabalhador que é meu irmão apar como o pão para a vida quero o pão para o pensamento que também é o pão da vida quero multiplicar o pão do espírito tal como o pão do corpo seria necessário multiplicar as escolas as disciplinas as bibliotecas os museus os teatros as livrarias seria necessário multiplicar os locais de estúdio para as crianças os locais de leitura para os homens todas as organizações todas as instituições em que se medita em que se instrui em que nos recolhemos em que se aprende alguma coisa em que nos tornamos melhores é um discurso tenuto em 1800 discurso proferido em 1800 parece que foi escrito há 10 minutos continua válido hoje termino os saberes inúteis o conhecimento podem ser uma forma de resistência contra a ditadura do dinheiro do utilitarismo com o dinheiro pode-se comprar tudo mas a única coisa que não pode ser comprada com dinheiro é o saber porque o saber é fruto de um esforço individual que ninguém pode fazer no nosso lugar é isto que deverá ser transmitido aos jovens o saber não é um dom porque sem sacrifício sem esforço não podes ter o prazer de aprender e conhecer segundo o conhecimento destrói as leis do mercado e porquê porque as leis do mercado como é que funcionam chegam a impor o modelo por exemplo eu tenho um relógio quero comprar o relógio vou vou a loja cada troca comercial pressupõe uma perda e um ganho se eu for comprar um relógio perco o dinheiro e obtenho o relógio o comerciante perde o relógio e obtém o dinheiro mas é um milagre todos os dias em qualquer lado do universo numa pequena escola da África de Portugal ou da Itália um professor entra numa sala de aulas explica o teorema de Pitágora ele não perde o teorema e os jovens aprendem o saber pode ser partilhado não empobrece ninguém é por isso que pode destruir a lógica da troca de mercadorias e o último exemplo é retirado de George Bernard Shaw grande prémio Nobel da literatura irlandesa George Bernard Shaw diz imaginem em Lisboa dois jovens cada um sai de casa com uma maçã vêm ter aqui trocam as maçãs para casa cada um volta com uma maçã vamos mudar de cenário imaginemos dois jovens de Lisboa da universidade que saem de casa cada um com uma ideia chegam a esta sala trocam as ideias à noite cada um deles volta à casa cada um com duas ideias porque as ideias não empobrecem nunca ninguém tal como a cultura enriquecem todos mas se alguém me dissesse termino aqui professor mas qual é a função principal da escola e da universidade da cultura e da educação a resposta mais bonita foi dada por John Dunn grande poeta do barroco inglês John Dunn está doente sente o que significa ter a morte que respira ao lado do teu pescoço está na cama ouça os sinos tocarem e diz para quem dobram estes sinos e estou a falar do título de um grande romance de Hemingway que retira o seu título da reflexão de John Dunn John Dunn diz eu sou estúpido não percebi quando um ser humano morre o sino dobra para mim porque a humanidade não é uma ilha mas é um continente único quando morre um ser humano é um pedaço de mim que morre vou ler a citação e termino nenhum homem é uma ilha isolada cada homem é uma partícula do continente uma parte da terra se um torrão é arrastado para o mar a Europa fica diminuída a morte de qualquer homem diminuíme porque sou parte do gênero humano e por isso não perguntas por quem os sinos dobram eles dobram por ti obrigado